Bora testar então a mulher de pedra né mano Tô ouvindo o retorno aí, quem que tá com o retorno? Não sou eu, não sou eu Estou me ouvindo mano Calma aí, deixa eu só escolher as cartas aqui Bastãozão hein Não Desculpa Esse é o House atrás dos vídeos Ai caramba Se eu tivesse gravando o House ia passar um mico Esse já passou quando ele jogou com mal dama Esse mapa aqui é fera cara Nossa senhora Esse é da hora de isolar os neguin pra fora Esse aqui é muito parecido com o Overwatch Tem um mapa muito parecido com esse aqui 5 4 3 2 1 E assim começa O que? Já joguei naquele dia que ficou grátis Eu tomei Não tem dinheiro não fi Youtube tá dinheiro não Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei esse ataque Eu tomei Eu tomei Eu tomei porrada de bomba ali vei olha o dragão olha o dragão olha o dragão parece uma coisa verde na minha pele uma coisa branca o que que é to jogando com a mina nova ai nada ta dificil cara nossa é esquisito ela ela é tanque mas ela não é muito forte o raldo fala o Sonic fala o Sonic fala o Sonic no paladins do nerd house ah nerd house no paladins do nerd house agora nos outros lugares é croutilde vamos adicionar ah vamos lá chifonese é 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 Obrigado, meu amigo. Não vou lembrar, os caras ficam bem debilitados. Ficou bem mesmo. Ela me matou depois do outro rato. Eu nem vou ir também, a gente já ganhou. Os caras ficam presos no cantinho. Mano, essa parede é muito pelona pra deixar a gente presa. Os caras estão olhando pra trás, você vai prender os caras e os caras vão virar pra correr e dar de cara com a parede. Tô indo aí, calma aí galera. Aguenta aí, aguenta aí. Rejuvenescer? Beleza. Jogação galera, vai, 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 vai. Morre. 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 Não me mata não. Eu não vou morrer. Não ainda, amigo. Caraca! Tô ganhando muito tempo. Tô ganhando aqui. Tô ganhando aqui. Tô ganhando. Tô muito bom. Agora morri. Esse cara tem sua esquiva, né velho. Pega ele aí. Pega ele aí. Pega ele aí. Eu tô atrás dos caras aqui, metralhando. Acabou. Esporte! Você mata um led. Ah não, você mata. Vou andar aqui. Vai engraçado, os caras vão correr e você bota a parede. Os caras dá de cara. Upa ele aí. Porque aí você vai ganhando mais vida quando eu vou te cumprir. Só... é... Aí você vai cantar um papel. Tá bom. Aí você... Vou seguir o teu conselho, hein. Meu led tem bra... Meu Deus, tem braço. Quando tem suporte no time, por exemplo, e... Não vai ser. Você recebe mais vida que eu vou. Já comprei, já comprei. Ainda tem 7, então... Vou começar. O que é se você tem que nos dar índio? Pra que você comprou e enravecer? Vamo aí! A gente lembra quando, tipo... Acontecer aí que ela tem que ir pro meio ou não? Sai fora! O meio é nosso, rapá. Entendi. É de vocês, é? É de vocês, é? Era nós! Vamo embora! Sai! Foda aqui! Vem! 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 Desista! Ai, a bombona, a bombona! Ai, a bombona! O que? O que? O que? Vamos se fudendo! Caraca! O que tá fazendo isso? Tá matando o time! Boa! Aqui! Aqui! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Ae! Já era! Nossa! O tanque dos caras virou lixo, velho! Não, não, não! O objetivo é capturado! Bora! Pega esse pipe mal ardito aí! É hora do show! É hora do show! É hora do show! É hora do show! O Denter! Sai! Sai! traditions! É hora da tal vez! Caraca, maluco! Tá vendo aうんia? Você não morre agora, não! se eu fizesse eu vou atirar no trooper, mas vão pagando com a matéria, a pouca hora que eu me corto eu sou o tamanho que isso agora virou o pessoal, desculpa ai mano, virou o pessoal ai mano, eu estou tentando o que? 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 prova pega ele ai o 타 damol of vai achando andro watch, quando vocês virem ser doido eu num morro nemiros ai, os caras viram freguês, olha ai olha ai oh tem uma dancinha, vixi vira ai pintinho calarlabato no ao que todo mundo vai virar galinha Pega esse cara, pega o cara. Pega esse cara. Eu tô com sequência desta, cara. Isso aí, isso aí. Isso aí. Tá no final, tá no final. Vamos ganhar isso aí. Mãe! Mãe! Ai meu Deus do céu. Cai a estraga! Camila de fogo, Ramírez! Nossa, eu fiz um muro embaixo de mim, velho. Pulei pra cima dos caras. Ai, peguei esse gordão aí. Boa. Aeee! Sapecamos, fi. Ah, foi a cagancinha. Vamos pegar o novo mesmo. Agora eu vou pegar o fantasma. Agora eu vou pegar o fantasma. Eu não morro mais, não. Seqüência de doze. É, eu tô... Tô lascado. Eu tô treze barra seis. Eu tô mic barra um, cara. Eu tô mic barra um, cara. Eu tô mic barra um. Porque eu tenho seis da barra e treze mortes. Tô lascado. Eu morri três vezes por fofoca. Eu tô meio... Eu tô mais traído. Eu tô com dezesseis sequência. Eu tô de mau amor. O paladinho. Olha o paladinho. Paladinho. Ela tem que ter peito nisso. Caraca, como que esses caras já chegou aqui? Tem que morrer. Ai, 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 morri. O barandote foi dar um carro em mim. O que é isso? Que curou um cara lá que eu ia matar? Nossa, os caras vieram pra ganhar, hein. Os caras saíram até da calma aí. Cê é louro. Sai, bud. Vou sair, tá. Vou sair. Por que Deus, eu saí. Ah, eu não li. Desculpa, cheguei tarde. Ahhhh. Mano, vou o bubucinense em cima de mim. Vai. Entendi. Ih, sozinho lá não. Não, moleque, isso é uma bubucaria. Tá muito bom, hein. Vem, vem. Vem, cê morre. Correu. Trouxe. Morreu. Trouxe. 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 Eu. Acabei a partida, hein. Vocês me avisam, tá? Tá acabando já, fica aí. A gente vai deixar não. Não vai dar. Não vai dar o quê? Aqui é o time não. Galera, é melhor. Ah não, tô travado. Nossa, a gente vai perder, velho. A gente tava tão bem. Os caras tão se recuperando, velho. Não, não, não. Galera, vai, 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 vai. Acabou. Acabou a partida. Meu Deus. Tá acabando. Tá 3 a 1 pra nós. E a gente tá com 90 e os caras 99. Acabou. De novo. Ganhamos. 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 Expulsamos os caras. Os caras tava 99 pra conquistar o bagulho, velho. Ganhamos. Ganhamos. E a quem está conseguindo a empresa tá 1. E aí Legenda por Sônia Ruberti